Medicamentos, essencialmente antibióticos e produtos para bebés, é o que pede a Associação de Ucranianos em Portugal. Nesta altura, já não precisam tanto de roupa, mas sim de material de proteção para os combatentes ucranianos no teatro de guerra. Preciso também capacetas tácticas, preciso colhetes de prova de bala, preciso aquelas queiramates para dormir, porque isto a gente está na rua, está a defender. Muito preciso também, quer dizer, armas, não estou a dizer armas, pelo menos aqueles suportes, visão da noturno. Lanternas, pilhas, extensões. Porquê? Porque nós estamos a lutar. O mais importante é armas, armas e mais armas. O material recolhido na Madeira será transportado por via marítima para Lisboa. Por em paletes, todo o material que for recebido é posto num contentora como se fosse carga em grupagem. Eu digo isto porque esta solução é importante, de modo a não retardar o envio dos bens que forem recolhidos para Lisboa. A Câmara do Funchal vai apoiar na reintegração todos os ucranianos que chegam à Madeira e os turistas que se encontram na região e que queiram permanecer na ilha. Desde cursos de língua portuguesa, desde uma estadia num estabelecimento hoteleiro ou residencial, o que for, desde a procura de um trabalho, porque as pessoas estão cá e querem ter a sua vida com dignidade. Um protocolo entre a Câmara do Funchal, Grupo Sousa e a Associação de Ucranianos em Portugal estabeleceu os meios e as condições para fazer chegar à Ucrânia bens recolhidos na Madeira. Obrigado. 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 Obrigado.